O presidente do Corinthians, William Monteiro Alves. Boa noite a todos, boa noite especial a Féu Torcida. Após o jogo, nos reunimos no vestiário, eu e a diretoria de futebol, e entendemos ser o momento de interromper o trabalho com o nosso treinador e o momento de fazermos uma correção de rota. Então, vim aqui para comunicá-los e aproveito para agradecer todo o empenho do Silvinho, todo o trabalho, toda a dedicação ao Corinthians e de toda a sua comissão. Amanhã nos reuniremos novamente para decidir agora os próximos passos. Boa noite. Boa noite.